O que eu queria, né, mas fico feliz pela boa partida, pela vitória, que é o mais importante. Eu estava nessa expectativa aí, que eu recebi uma notícia do jogo aí, uma das melhores notícias que eu podia receber depois de algumas tentativas aí. Dessa vez, por uma segunda disseminação, você vai, então, eu estava querendo homenagear na última, mas não foi, mas se Deus quiser, é paciente, vai ter a onda aí. O que mudou no Nalto, contra o Paraná, para o Nalto de Luz? Atitude, acho que não tem outra palavra, só atitude. Tindo o Paraná, nos engoliu na marcação, teve muita força, muita vontade, foi isso. A gente conseguia de ir para um, o cara matava, era porrada, acho que eles ganharam o jogo na vontade. E hoje aqui a gente fez igual, determinado, focado, e não fez um bom. Nalto que o segundo colocado, Invicto, você atuando bem, agora tendo que correr pela Sara, tendo o teu filho que está vindo aí. É o que o Eduardo Ramos planejou para o fim do ano, e tem uma férias super tranquila, Eduardo? Melhor possível, né? Mas vai ser melhor ainda se a gente conseguir o nosso objetivo, que é deixar o clube na indígena do futebol. E a gente está seguindo esse caminho aí, passo a passo, com muito trabalho, humildade. Mas eu tenho certeza que no final de tudo a gente vai estar bastante alerta sobre o objetivo que a gente tem que estar. Você está, até se a partir do ponto de surpresa, com esses quatro que estão no G4, no Campeonato Brasileiro? Ou para vocês já era esperado? Olha, o português acho que era esperado, porque acabou a equipe que tem, está com a espécie também. Coloca a gente também, eu acho que daqui umas duas, três partidas vai se definir ali entre o sétimo, acho que vai definir as quatro vagas, e quem está para trás ali vai se manter, brigar para não cair. A gente não está nesse bolo, é importante, os jogos vão passando, e quanto mais ponto a gente conseguir abrir do clube ali, independente se está em segundo, terceiro, brigar em primeiro, quarto, o português é o objetivo que está no trabalho. O processo foi esse resultado, vocês conhecem o resultado, voltaram para a vice-liderança da Série B, agora vocês já estiveram nessa condição por outras duas vezes, e não conseguiram se segurar. O que fazer agora para se segurar nessa vice-liderança, e te fez brigar com a portuguesa pelo dia? É complicado, a vontade é sempre se manter, mas a gente enfrenta boas equipes, bons adversários também, que sempre vão brigar por uma coisa, seja para não cair, se manter, ou até mesmo encostar no G4 ali, então é complicado. Mas a gente não tem que mudar nada, é fazer somente o que a gente vem fazendo da mesma forma, com muito trabalho, não mudar nada, porque as coisas estão no caminho. Agora, se não me engano, o Náutico está no G4 há três rodadas, isso é um ponto favorável. Eu lhe pergunto, tem uma maratona que não tem um jogo de morta, vai afunilar. Sexta-feira já o Duque de Caxias, terça-feira viagem, jogo contra o Guarani e Campinas. Como é que se mantém o foco e o Náutico sobra na preparação física? Como é que dá para pegar o fôlego nessa reta final? É mais no psicológico, é mais na atitude, na vontade? Acho que é tudo isso aí. Mas a gente tem um cara que, o professor Valdemar, é espetacular nessa área aí, de não deixar as coisas mudarem. Ele vem trabalhando muito bem, tenho certeza que vai continuar. Se o campeonato acabasse hoje, a gente conseguiria o nosso objetivo. Então, independente de tantos jogos altos, de viagem não, a gente tem que se manter no G4, que daqui a pouco vai estar faltando uns quatro, cinco jogos, e se despedir, a gente, com a nossa vaga, sobre ele, bastante alegre. Eduardo, a importância da torcida junto e não. Como é que vocês estão avaliando a equipe? E vocês já estão, vamos dizer assim, já são cheiridos, a gente está na primeira divisão. Como é que os jogadores têm discutido entre si essa questão? Olha, sobre a torcida, a gente vai falar muito. Acho que hoje, de novo, sabe, quando nos apoia, a gente cresce. Aqui dentro a gente vem fazendo, realmente, um caldeirão. Nossa casa é muito forte. A gente ainda não perdeu aqui. E sobre o cheirinho de estar de volta, ainda não. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. A gente tem os pés no chão, com humildade, trabalho. Para não deixar mudar, porque se você se concentrar, perde dois, seis jogos, e as coisas podem ir. Ok, me falta. Obrigado. Obrigado.